Olá, gauchinhas e gauchinhos de todo o recanto do Brasil. Mais um programa cheio de histórias, uma conversa com meu amigo Zequinha, né Zequinha? Oi, Severinha, tudo bem? Tudo, eu tava com saudade de ti, sabia? Eu também, tava morrendo de saudades. Tu tá cada dia mais lindo. E essa bota nova. Gostei. Como eu gostei, mas tu tá um gaúcho assim muito lindo. Um baita gaúcho. Um baita de um gaúcho. Me conta, Zequinha, o que tu anda fazendo? As crianças estão curiosas pra eu saber desse gauchinho. Tu tá com uma carinha de quem andou passeando, se divertindo. Sabe onde é que eu fui ontem? Me conta, me conta. Eu fui numa festa. Tu foi numa festa? Eu fui numa festa. Ai, eu gosto muito de festa. Sabe por quê que eu gosto de festa? Por quê? Porque eu gosto de comer os docinhos. Eu adoro os docinhos. Eu tinha muito brigadeiro. Tinha? Tinha, bolo de chocolate. Tinha. Uma mesa toda enfeitada, só com comida. Tinha pastelzinho? Tinha. Tinha pizza? Tinha. Tinha canudinho? Tinha. Ai, e tu trouxe algum pra mim? Não. Ai, Zequinha, tu comeu tudo? Como? Deixa eu ver essa barriga. Ui, que barrigão. Basta barrigão, mãe. Ô, Tia Vini, olha só. Sabe o que que tinha lá também? Uma mesa cheia de bebida. Cheia de bebidas? Ai, que delícia. Cheia de bebida. Tudo com cor, bebida com fruta, sem fruta. Nossa, então era uma festa chique. Sim, era uma festa chique. E olha só, eu queria beber uma bebida lá que estava cheia de frutinha. É? Mas aí disseram que eu não podia. Ah, eu sei que bebida é essa. Era uma bebida com álcool. Isso mesmo. Por que que eu não posso beber, Tia Vini? Ah, mas criança não pode experimentar álcool. Por quê? Tu sabe por quê? Não. Porque o álcool, ele mexe assim com o organismo das pessoas, sabe? Ele traz algumas coisas que não são boas para uma criança, principalmente. Por quê? Ah, ele deixa a pessoa tonta, perde a noção do que está fazendo. É uma bebida que serve... As pessoas tomam porque acham que diverte, deixa a pessoa mais animada, mas perde os reflexos. E isso criança não pode tomar. Não pode? Não. Sabe por quê? Por quê? A criança está numa fase de desenvolvimento. Está crescendo, está formando o corpo, os órgãos, o cérebro, está tudo se desenvolvendo. A inteligência, o conhecimento. E o que que acontece quando toma o álcool? Isso tudo se torna mais lento e faz mal, sem contar que pode também trazer dependência. Tá, mas olha só. Tinha um gurizinho lá que ele pediu para o pai e o pai deu um gole para ele. Eu não acredito. Claro. Aí eu fui pedir para a minha mãe e a minha mãe disse, não. Ah, mas a tua mãe está certa, tu sabe. Zequinha, aqui tem alguns adultos que cometem esse erro, que oferecem a bebida para a criança. E não pode? E não pode tomar. Mesmo com o pai? Mesmo com o pai. Essa bebida só pode ser ingerida depois que tiver maior de idade, que souber das consequências. Então, assim, uma criança quando está na escola, ela precisa estar plena, a consciência plena, né? Está estudando para aprender. E se a criança começa a ingerir álcool, isso começa a se modificar. E aí ela pode ficar com problemas de desenvolvimento. Então, jamais. E os adultos também não devem fazer isso. Você não acha? Eu acho. Pois é. Tem um monte, tem um monte de problema, né? Eu vi o dia na TV, direto, um acidente. Tem um monte de coisa causada por causa da bebida, né? Muito importante o que tu falou. Deixa eu te contar uma coisa. Nós sabemos que nas festas as pessoas gostam de ter uma bebida, né? Para tomar lá com os amigos, brindar no final do ano. Mas isso são coisas que adultos fazem, porque adultos devem ter consciência. Por vezes, Zequinha, os adultos perdem a consciência do que fazem. E tu já deve ter assistido as propagandas que dizem, se beber não... Dirija. Não dirija. Eu te falei sobre os reflexos, né? Sim. A pessoa não enxerga bem, já não sabe mais onde está andando. E como tu viu na TV, muitas vezes podem acontecer acidentes. Eu tenho o pai de um amigo meu, infelizmente ele faleceu. Ele saiu de uma festa, parece que ele estava alcoolizado. E aí acabou acontecendo um acidente. E ele morreu. É, faleceu. Mas foi só por sorte, foi só ele. Não causou nenhum outro acidente, né? Muito pior poderia ter sido, né? Pois é. Então as crianças são muito atentas a isso. E eu já vi crianças que falam para os papais, lembram os papais e as mamães. Ah, não pode beber, né? Isso é legal de fazer. Não pode beber. Quando vai dirigir? Porque assim, as pessoas tomam bebida, né? E aí cada um sabe o que é o melhor para a sua vida. Mas quando estão carregando crianças, a sua família, quando tem consciência das atitudes, o ideal das pessoas coerentes é não beber antes de dirigir. Coerentes? Coerentes. O que é isso? Ah, são as pessoas que são coerentes sobre as suas atitudes. Elas sabem o que é certo, o que é melhor. Ah, é coerente é tipo saber. Isso, sabe o que é melhor, o que é certo para a sua família. E vai evitar isso aí. Então o que eles podem fazer? Podem fazer combinações. Entre a mamãe e o papai. Se vão numa festa, um só pode beber um pouquinho. E outra coisa que é importante a gente salientar. tudo que é em excesso, que é muito, faz mal. Ah, quer dizer que em doses moderadas não faz mal para os adultos. Para os adultos. É, para os adultos em doses moderadas. Mas, Zequinha, esse assunto é um assunto muito importante. Eu quero falar muito disso. Ah, eu fico muito feliz que tu é uma criança que está atenta a tudo. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora sair, nós vamos sair para o intervalo e depois nós voltamos falando mais disso, tá certo? Ok. Então, aguardem aí que nós já voltamos. Tu viu, Zequinha? Mas como tu tá esperto? Tu viu, Zequinha, mas como tu tá esperto?